Todas as obras e reformas foram e estão sendo realizadas para que possamos receber os associados em tempos de pandemia, cumprindo todas as recomendações das políticas públicas de saúde. Como gestores, criamos a Diretoria de Governança e Compliance para monitorar que tudo o que está sendo realizado esteja dentro de padrões éticos e de qualidade. Fizemos uma revisão do modelo de administração ampliando auditorias, criamos um portal de contas abertas, orçamento participativo, modernizamos o processo de compras, obras e serviços e adequamos o corpo funcional, equipe de trabalho, para atender as mudanças. Investimos na renovação da estrutura tecnológica, adquirindo novas ferramentas de gestão, modernizamos equipamentos e sistema de BI, Business Intelligence, Esporte Clube Pinheiros, o maior clube poliesportivo da América Latina.